Como é dia 1 hoje? Hoje é dia 1. Escureceu? Olha lá, bora. Os bambus, como tá? Aqui os canarinhos cantam o dia inteiro. Não tem maldade, né? Não tem frescura, como diz o outro. Aqui é onde eu me criei, de 62 a 73. É, é cardeirão aqui, filho. Vem, vem. Era cardeirão aqui, como diz o outro, né? Cardeirão. Eu venho, eu trago comida pro gato, pro cachorro. Para. Né, Mário? Mário, enche o balaio lá. Bom. Acabou. Pode pôr água nesse negócio. Feita, churrinho. Vai. Tá contente que eu vim, né, filho? Tá contente? 5 anos de nada. Tá contente que eu vim? Fecha ele. É, Mário, eu só vou sair. 5 anos de nada. 5 anos de nada. Ele é um trouxa que falou pra mandar fazer sabão com ele. Não pode. Cavalinho do meu pai. Cavalo, deu muito lucro pro seu Zé Firino. É. Acabou tudo, mano. Largar morreu natural, né, João? Tem esse negócio de carro. Tem gente que não quer. Tem gente que pega até o filho e joga no meio do mato. Imagina um cavalo. A outra. Segundo, terço, quando levado a minha cintra, você vai sair daqui da minha. Tá. Lá não tem nem arroz, pô. A hora da manhã, senhor. É de domingo, o senhor levanta um pouco mais tarde. Deu tempo, senhor. Sim. É, Mário. Aí deu tempo, senhor, pentear o bigode e põe a chapela, né? Deu tempo, senhor. Colocou a carta. Colocou a água, Mário. Botinão. Aí. Botinão. Puxa água, Mário. Vamos fazer o nosso avião. Cavalão, cavalão, cuidando do outro. Cavalão, é assim. É. É, por isso que aqui... Quando vai pegar água, João? Não viu? É, interior é bom por causa disso. Aí. Pô, se tá secando, onde acabou secando? É, Mário. Seja feliz, eu não sabe. Aqui. Deixa comer. Que maravilha. Não atrapalha não, viu? Não faz mal, família. Olha lá. Não atrapalha não. Deixa ele comer quentinho. Aí. É, a felicidade da gente é ter um cavalinho assim. Se eu morar na cintra, jura por Deus, cara. Eu vim é tudo dia, João. Tudo dia. Ó. Prazer em ração pra ele. Ó. Você percebeu o tamanho da barriga do bicho dele ontem? Não, dá uma olhada. Cavalinho. Cavalinho, né? Eu vou mostrar pro caô ali, né? Pode ver. É, rapaz. Maravilha. Olha aqui, André. O cavalo aqui é um cavalo. É, o cavalo, ele tá com sardado, eu perigo. Olha os canaribos andando. Aí. O cintião desse abandonado. Podia ter alguém tocando aqui, eu sei. É? É o cachorro, Matão. Tem argilha aqui pra mais de metro. Tá brincando, mano? É o cachorro? É. Quê? Quê? Vamos, vamos. Então estragou tudo. Quê? 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 É, Matinho. É? Ô, João, você lembra quando aqueles vaquilos saiam, Tocando a vaca lá. Oi! Oi! Isso é lá pro lado do... ...de Olímpia. Porque aqui ela não chicote mesmo. Ó a água limpinha. É, toma um pouco dela do vidro. Ó, um cavalo, fi. Isso aí cura até a lábio. É, Leontina. Sei, vamos ver. Vamos comer. É a Dona Maria, coitado. Chorra grande? É, já saiu. Saiu? Eu só vi pro barranco. Ah, eu vi pro heró. Ele é ensinado. Ele desce pra beber água. Olha se for e sobe. Sobe pela corda. Sobe pela corda. Aí. Quer água? Quer água, Luiz? Aqui. Bebe pra lá também. É. Tá agiando aqui hoje. Tá agiando. Tá agiando. Ó lá o Luiz Sargadinho ali. Ah, tem um cara da Globo filmando aqui, não? Tá o Luiz Sargadinho ali. Ó o Luiz Sargadinho. Tá rolo. Cadê os outros cavalos? Ah, ele tá aqui. Ó lá. Eu tô achando que eu vou voltar com a perna que mostrou. Ó lá. É, Dona Maria. São Zé. Meu pai criou nós aqui, ó. Tranquilo. Sem luz. Ó, Mário. Acabou a foto. Acabou a foto. Ó que gostoso aqui, ó. Já por ali não teve, porque acabou a foto. É? Hum. Eu desliguei, porque é perigoso pegar a pegadeira. A televisão. É, Mário. Ó o chapéu mesmo. O que que é isso? Onde vai trabalhar? Aí, Mário. É só morar aqui no sítio que a gente é feliz. Vamos morar aqui no sítio, ó. Ó, vem com isso. Que coisa. Ah, legal, Jô. É. Deixa eu comprar a câmera profissional, Jô. Vou pegar os porcos, né? Deixa eu filmar o sítio aqui. Vamos pegar os porcos, né? Vamos pegar os porcos. Concordo. Só levanta o chubacão do bicho e... Uh, mete a faca. Meu pai era bom nisso aí, hein? Hã? Quantos que eu não matei nisso? Mas fala pro João, não tem que ser bom mesmo. Você irá pegar no fel, né? Você estraga a carne, né, Mário? Você sabe, Mário? Meu pai matava. Quer pescar, Mário? Já o Zé Godela já era amaretável, Jô. Ó, pode pescar. O Zé Godela tinha matador, né, Jô? Tem que ter hoje. O Zé Godela tem frigorífico. Ah, bom. Ele fala pra lá buscar carne, não é? Olha aí, cara. 20 quilômetros daqui. Vem que os homens pegou o Zé Godela do documento 20. Olha, João. Ele meteu a boca. Fala pra ele a história, Mário. Pegou? Lá é ventano, lá. Caraca. Liga pro tenente lá do... Onde que era, Rodrigo? O cara falou, seu carro tá com os pneus meio careca. Ele falou, o seu tá muito bom, né? Também é com essa viatura de vocês aí. O bicho é... O que o senhor conhece, hein? Ai, Deus. Mário, pescou já? Pegou? Pegou, Mário. Segura, segura. Pegou? Ei! Esse é bom, velho. Vamos lá. Onde que é essa talão aí? Ah, vamos, Rodrigo. Caiu o peixe. Olha aqui, Mário. Pega lá pra ele emborrar o peixe, que ele me chama. Ah, Mário. Vamos embora, hein? Vou levar no bugão, moleque. Vou levar no bugão. Vai sair. É, Mário. Você foi criado aqui. Esqueceu aqui. Esqueceu. Olha aqui. Mil dias, hein? Sem dias, vambora. Porca, manhã. Tava quase na hora de almoço. Oi. Você pensou? Quais na hora de almoço. Dá uma pintada aqui na porta. E os galinhão? Dá uma pintada. Olha aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, que beleza. Fica aí. Olha lá. Onde eu caçava rato? Aqui em cima, ó. Eu andava nessas comunheiras aqui, ó. Caçando rato. Opa. Tem, ó. Vai precisar um poupinho. Sete anos de idade, eu tinha. Põe que ele era poupinho. Ô, João. Pra não falar que não entra água nessa casa, ó. Só ali tá pingando. Cê acredita? Cê acredita, João? É, porque o teatro quebrou lá, Mário. Olha lá. Só ali tá pingando, né, Mário? Cuidado, ó. Ah, sim. Quebrou lá. Quebrou lá. Se não... Ah, quebrou aqui. É. Eles ficam aqui. Aí, ó. Ele percebeu o barulho. Esse barulho tá usando e se quebrou. O morro tá quinto pra caramba. É, tá agiando aqui, filho. O que é essa bateria? Tá agiando. É. Tá agiando aqui. É, meu Deus. Eu sei que tudo passa na vida. Giou aqui, rapaz. Tá agiando. Ó os pássaros. Tão branquinhos. Doença. Não tem jeito, né? É, Mário. Eu vou falar pro cê. É uma desperdício, ó. Os cavalos já entrou aqui ontem, ó. Já manhou. Tá agiando. Deixa o patão, Barí. Ó lá. O que que eu falei pra cê? Ó lá. O cavalo andou batendo. Batendo. Tô falando que eles limpam. É só deixar aberto. É. Deixa aberto eles limpam. Eles já perdem. Eles já perdem. Eles já perdem. Eles comem, ó. Eles limpam. Ó, Mário. Ó que guanchu que tem aqui, ó. Abri essa porteira pra eles comerem ali, ó. Ó. Olha aí, rapaz, o capim. Olha lá. Olha lá. Não é velado, é chefe. O capim, chefe. Nada aqui, ó. Tive no tempo que eu tinha porco, eu dava porco pra porco, chefe. É? Molinha, 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 né? Molinha que não... Molinha que não é verdura. Olha. É, porque larga aberto. Eles vai ali, então. Seu pai tirava leite aqui, então, não vinha. Ih, que tem história, velho. Ele tirava leite. Antigamente aqui, ó. Celso, nessa direção aqui, ó. Em 67, tirou uma foto. Eu tenho ela até hoje. Daqui pra frente. Tirou. Da minha mãe, eu tenho cinco meninas de idade aqui. Aqui era um chiqueirão que o meu pai tinha. O pai dele lá também no sítio do sítio ali, rapaz. Tem um chiqueirão ali que dava medo. Ó, 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 ó. Cê viu o caminho da roça aqui, Mário? Ó aqui. Caminho da roça. É? Cê viu o caminho da roça? Quantos anos não tem essas árvores demais? Ó. É formiga, né, Mário, que faz isso? Ó, põe. Põe de louco. É, formiga vai picando. Essa uva, essa uva. Essa uva. Essa luba. Essa luba. É. Oi? Alô? Ele não vive. Imagina que eu levei dele. Ele tava lá na rua. Tem um do que vir estar. Tá lá na rua. Lá pra rua. É, então. Não é por que ele tá aqui dentro do, um dos, um dos. É, pode ser que ele for... É, pode ser que ele for... Mas não, não. Não... Tchau, tchau. Tchau. Ele deve estar lá na rua, a hora que eu saí ele estava na rua. É, é, filho. Você quer dizer que tem biotônico, lembra? Mangáia. Ô, mangáia. É, o biotônico do Mário aqui na roça. É, aqui não tem... Acho que é para conservar mais tempo. Aqui ó, pega só a casca dele, né? Ah, aqui não tem a casca. Você quer? Ah, fica muito lindo por dentro. Então você pode descartar ele já assim, mas ele fica na hora. É, Mário. É, Mário. O que o bicho chegou, Mário? Ah, ele veio gostando saco de bicicleta ainda. Funga? É. Chegou já? É. É, o bicho é. Onde ele paga fica olhando pra cima. É que mora no interior aqui, rapaz. Pelo americano, ele já estrupava ele lá. É, Mário. É, Mário. É, Mário. Ô, João, ali dentro eu espreio daquele roxo que o seu pai usava ali, ó. Não pode passar, Mário? Eu espreio de passar nisso. Não, isso não tem nada, né? Ô, João, o meu cavalo tá velho, filho. Não, não, não. Não, ele tá secando já. Tá secando, filho. Tá secando. Ah, tá. Às vezes eles brincam, né? Eles patam. Você não vê carrapato que é da mãe do cavalo? Aqui é um difícil. Não, mas só vem dois voando ali, mas o resto tá no chão. Ó, ficou neve. É difícil mesmo. É, filho. É, Mário. Sei que olha. Olha como corre o chadinho, né? Ele gosta, né? É, lógico. Olha o quiche do pesquilão pequeno. Também tem uns vinte e cinco anos, já se cavalei. Os dentes já não agiu. Você dá milho inteiro, ele não come. Ele derruba mais no chão do que ele come. Por causa dos dentes já, né? Ah. Os dentes já, João. Lógico. Os dentes já estão gastados. O animal perde os dentes. Mário, pode pôr milho aí, que esse milho não tá dando pra nada, Mário. Carvalo dado, não vai os dentes, hein? Pode pôr mais milho aí, filho. Nossa, o mojete tá desganado mesmo. Pode, pode pôr. Põe mais uns dois quilos, tá bom. Pode milho, João. É? Vai ter que ir lá no japurásco dos campanhos. Vai ter. Milho roxo ainda. Tem que moer. Porque o roxo é melhor. É, filho. O cabulho roxo, daquilo que o João gosta. Ô, louco. Já manda roxo. Eu não queria roxo. É, mãe. Põe aí. Ó, moço de fogo. Você acha que ele nunca comeu? Aí, tá bom. Tá bom. Se não, você come tudo. Põe água, Mário. Muito de fogo. Mistura a água. Se não, engasga. Pouquinho. Pouquinho de água. Tá seco, assim. Aí. É. Que coisa, né, rapaz? Dá a colher pra mexer. Mexe, Luiz. Mexe com a mão. Mexe com a mão. Vai. Vai, Mário. Vai. Não, não. Se não, não. Quando a gente desceu, vai, mas depois. Comerrinho, calarinho, calarinho. Tá ótimo. É. Não, você não vai pra comer? Não faz nada. Presta pra comer. Só pra comer. Só pra comer. Carrete pra lanchar que eu não vim, cara. Mas tem mais o pé de manga lá no caso. É. É. Nunca montaram neles, né, Mário? O quê? Só puseram com a charretta. Não, a charretta... Muntei, eu já montei. Ah, entendi. Vixi, eu já montei. Era bem fortão, né, Mário? Vixi! Vixi! Vixi, coloqueava, mas coloqueava. Quantos pão não foi feito aqui, Mário? Minha mãe fez muito pão aqui, meu Deus do céu. E caiu porque tá no tempo. Caiu porque tá no tempo. Caiu porque tá no tempo, exato. Eu lembro, rapaz. Vértil, ele tava prefeitinho. É.